Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos dar aí prosseguimento com aquela nossa planilha de manipulação de axes e banco de dados. Como eu pedi para vocês, caso houvessem sugestões, eu gostaria que vocês colocassem essas sugestões aí nos comentários dos vídeos ou me enviassem e-mails para que eu pudesse aí implementar no código. Pois bem, é o que fez um colega nosso nessa semana, não, acho que por esses dias, nessa última quinzenda, pedindo para fazer uma alteração na planilha para gravar um log. Então eu achei interessante a ideia, eu vou fazer aqui uma aula a respeito do log de acesso para essa planilha, mas gravando no banco de dados e depois eu vou pedir uma sugestão para vocês. Depois da aula, você vai ter noções de como criar esse log. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, você gostaria também de criar um log para quando o usuário fizesse adaptações na planilha? Por exemplo, quando ele fizesse um insert, você gostaria que ele colocasse um insert lá no banco sobre o que ele fez o insert? Se ele fez um delete, você gostaria que ele anotasse quem foi o usuário que fez o delete? Pois bem, se você tiver interesse então nessas ações para que o sistema faça essas ações, então deixe seu comentário aí no vídeo, aí na parte de baixo da tela, para que eu possa me programar e fazer aí uma gravação especificamente sobre a alteração de registros e gravação de uma tabela de histórico. Então vamos lá, aqui eu tenho várias sugestões, sugestões Axis e VBA. Quem me mandou essa mensagem foi o Wagner, Paz de Oliveira. Wagner, bom dia, obrigado primeiro aí pela sua sugestão. Então vamos lá. Alessandro, boa noite. Alexandre, na verdade, Alessandro, não é Wagner? Mas tudo bem. Sou muito fã, gosto do seu trabalho, beleza. Olha só, eu pretendo desenvolver um banco de dados onde vários usuários vão poder acessar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. É possível? Opa, é possível desenvolver um código para gravar as informações com vários logins abertos no mesmo arquivo? Hum, essa é uma pergunta interessante. Antes de mais nada, Wagner, obrigado aí pela sua sugestão. Então eu estou gravando isso aqui, daqui a pouquinho eu vou responder também, dizendo que eu já gravei aí a resposta. Na verdade ele mandou isso aqui dia 5 de fevereiro. Como eu não consigo responder com muita agilidade, eu deixei separado aqui para poder responder na medida do possível. Então eu vou aproveitar o seu gancho e eu vou fazer duas coisas. Vou ensinar vocês a gravar o histórico de quem está acessando a planilha. E se a aula não ficar muito extensa, eu vou ensinar você também a compartilhar e acessar essa planilha em mais de um micro ao mesmo tempo. Tá ok? Então vamos lá. Espero que vocês gostem aí dessa aula. Vamos abrir a nossa planilha. Se você ainda não tem essa planilha, se você não desenvolveu a sua, lá no meu blog, no sigonerd.com, você vai conseguir fazer o download. E muitas novidades aí a caminho. Curso presencial, Excel Weekend chegando em agosto. Dessa vez a edição vai ser no Rio de Janeiro. Então se você tiver interesse aí, acompanhe a página do Excel Weekend lá no Facebook. Vamos aguardar aqui o Excel carregar com a minha planilha. Antes de começarmos a fazer especificamente o desenvolvimento da nossa planilha do código, eu preciso abrir o meu banco de dados para que eu possa criar uma tabela justamente para armazenar esses históricos de acesso. Vou dar dois cliques aqui, vou abrir o meu banco de dados do Access. Eu fiz até um teste recentemente aqui com o banco de dados do Access bem maior. Eu aumentei mais de um milhão de linhas aí para ver como é que ele se comportava. Está certo que a planilha não traz todos os alunos, mas eu fiz um outro tipo de teste. Em breve vou, devo fazer algumas mudanças aí nesse projeto. Então vamos lá. Tabela de alunos. Como eu vou criar aqui uma tabela de histórico de acesso, o ideal é que nós cliquemos aqui nessa... Deixa ele atualizar ainda que ele está... Minha máquina por causa da... Não, agora sim. Criar tabela. Por causa das gravações ela fica um pouquinho lenta. Então nessa tabela aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um ID para esse histórico. Então simplesmente aí é um campo para armazenar. Vai ser um numerador. Deixa eu entrar no modo de design, que isso aqui é mais fácil. Vamos salvar isso aqui como TB histórico. Legal. Então o código, o ID do código vai ser numeração automática. Veja que ele identificou isso aqui automaticamente. O campo, nós vamos colocar isso aqui como um campo. Eu vou substituir esse campo por... Número. Realmente essa... Minha máquina fica muito louca quando ela está gravando. Número. O próximo campo vai ser login. Que vai ser o nome do usuário que vai estar acessando. E a data e hora. Perfeito. Só isso que vai ter a minha tabela. Três... Opa, aqui o nome do campo está errado. Data. E hora. Perfeito. Vou fechar... Ou vamos clicar aqui em chave primária e já está definida. Então vou fechar essa tabela. E vou definir aqui ok. Perfeito. Então nós já criamos a nossa tabela de históricos. Ela se chama TB histórico. E aí ela tem três colunas. Perfeito. Vamos ver se eu... Eu vou deixar aqui esse banco. Na verdade eu vou fechar. Vamos lá. Se a minha memória der certo, eu vou lembrar de tudo. Vou fechar. Muito bem. Quando o usuário acessar essa planilha, eu quero que ele grave o registro de quem está acessando essa máquina. Então aquela tabela de logins é justamente para isso. Então nós vamos pressionar aqui Alt F11. E no módulo, eu vou criar o módulo agora. Uma sub chamada. Gravar acesso. Eu até poderia implementar isso num código já existente, mas eu prefiro fazer uma sub para que essa sub, veja só, gravar acesso, seja executada. Quando esta pasta de trabalho aqui, ela for aberta. Então, quando ele fizer o workbook open, eu quero que ele faça aqui esse gravar acesso. Ou antes de sair também, se você preferir. Eu prefiro logo na abertura, que assim fica mais fácil de controlar. Shift F2 para ir até o módulo. E agora nós vamos programar. Deixa eu ver se eu já tenho as variáveis de acesso ao banco programada aqui em cima. Não, eu só tenho a W e a SQL. Então eu vou precisar criar aqui outras variáveis. dyn, vamos lá, cn as new adodb.connection. dyn, rs as new adodb.recordset. Poderia ser um command também, mas ainda não falei sobre os commands, sobre a forma de lidar com os commands. E o SQL já está definido. Legal. Então o que nós vamos fazer? Como nós não vamos manipular a planilha, esse acesso vai ser exclusivamente para o banco. Então eu já vou colocar aqui set cn igual a nothing, para que eu possa no final já estar eliminando o objeto. E rs igual a nothing. Perfeito. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos criar uma instrução. Nós vamos capturar o usuário que está alugado na máquina. Se você se recorda, com a instrução, environ, eu tenho aula específica sobre isso. Se nós utilizarmos o parâmetro aqui, username, eu posso até gravar o nome da máquina que ele está usando. Mas eu vou gravar aqui, olha só, só o usuário. O usuário conectado nessa máquina é Alessandro. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar uma, vamos pegar uma variável aqui, usuário, user. Nem precisa, vamos usar direto no código. Assim eu economizo na atribuição de variáveis. O SQL, então, dessa minha query, qual vai ser? Antes de mais nada, eu já vou montar a query, porque eu só preciso dar um insert no banco rápido. A minha query vai ser insert, se você se lembra da estrutura, into, que é dentro da tabela. tb, histórico. Acho que não é tb histórico, eu acabei associando o nome errado. Histórico foi a explicação que eu dei. O meu banco de dados vai se chamar tb acesso. Deixa eu ver. É isso mesmo, o histórico vai ser depois a próxima que nós vamos montar. Então tb acesso. Perfeito, agora sim. Então, vamos lá. Vou deixar aqui aberto. Insert into tb acesso. Perfeito. O que eu vou inserir nessa minha tabela? SQL igual a SQL concatenado. Eu vou montar uma string usando passo a passo. Abro parênteses e vou colocar os nomes das colunas na ordem que eu quero que ele seja inserido. Vamos abrir aqui. Eu vou, como ele está com o banco aberto na minha planilha. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir no modo de design. Consigo. O primeiro campo aqui se chama código, vírgula, login, vírgula, data e hora. SQL igual a SQL concatenado com values e por último SQL igual os parâmetros que eu quero que ele seja inserido. Código. Qual é o código? Como eu vou inserir um novo registro e esse registro aí ele vai ter uma ordem, ele vai ser numerado. Então eu poderia verificar antes de mais nada qual é o maior registro lá da minha tabela. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse código aqui por uma variável. Então, din próximo código as long. E aí o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu preciso descobrir qual é o próximo código. Então meu SQL vai ser igual SQL. Select max de código mais um para que ele já retorne o próximo valor. From TB acesso. Perfeito. Cn. Vamos abrir a minha conexão aqui com o banco. Cn.open. Se eu não me engano o nosso módulo de conexão chama-se conexão MDB ou conexão DB. Isso aí, conexão DB. E aí a partir do momento que eu estou com a minha conexão aberta, eu vou definir aqui o meu record set. rs.open. SQL, vírgula. E a conexão ativa que se chama cn. Prontinho. Se tudo deu certo, aqui nesse ponto eu já consegui descobrir o valor do max. Então, if not rs.eof, ou seja, se não for final do meu record set, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a variável próximo código, próximo código, igual rs.fields, index 0, porque só estou retornando um campo, então o index dele é 0, ponto value. Perfeito. And if. E aí eu vou fechar esse record set. Se tudo der certo, eu já consigo um max aqui. Vamos depurar esse código? Eu vou dar aqui um f8. Observe. Ele montou o meu select. Vai abrir a minha conexão com o banco de dados. Executou o meu open. Ele está tentando executar o open desse SQL. Eu acho que vai dar um erro porque ela está aberta em módulo exclusivo, então depurar é que nós estamos aqui com o nosso access aberto. Isso acontece. Vou fechar. Agora não vai dar esse problema. F8. É final de arquivo? Não. Então, olha só. O próximo código vai ser o código 2. Se nós analisarmos a nossa tabela, possivelmente eu já tenho um registro lá na minha tabela. Então ele já trouxe que o próximo código é o número 2. Prontinho. F8. Fechei a conexão. E agora eu posso usar essa variável aqui para adicioná-la no código respectivo do meu insert. Então eu vou adicionar isso aqui com a minha variável prosc, opa, primeiro eu tenho que abrir parênteses, concatenada com v, opa, com prosc, code, code, né? Isso, concatenada com vírgula. E agora o próximo campo. Eu não tenho que fazer a conexão com o login? Então, depois da vírgula, que é o meu segundo campo, eu vou colocar o login, que vai ser dado pela environ. Vamos usar aqui o uppercase. Da nossa string, acabei de ver aqui, environ, abro parênteses, username. Prontinho. Eu quero que ele grave no banco o nome do meu usuário com letras maiúsculas. Então por isso que eu estou usando aqui o ocase. Concatenado. Opa, detalhe. Se eu estou gravando o campo string, eu preciso colocar esse campo string entre aspas simples. Então ocase, concatenado. Se bem que no axis eu acho que isso não é necessário. Vamos fazer um teste aqui. E depois, sql igual, para completar aí a nossa comando, porque eu não quero me prorrogar. Deixa eu fechar aqui essas variáveis locais. Esse era um outro teste que eu estava fazendo para o conteúdo do curso presencial que estou montando com o Fernando. Então depois que eu coloquei aqui, eu vou colocar a vírgula. E por último, último campo aqui, a data e a hora. Então eu vou colocar time, que é a data primeiro, date, concatenado com um hífen, concatenado com a hora. Ou até vou deixar o espacinho branco entre eles. E aqui na verdade é hora, né Alessandro? Isso aqui é time. Perfeito. Então agora está prontinho essa minha instrução. Perceba que eu estou em tempo de execução fazendo o código. O que nós vamos fazer aqui, eu vou dar um rs.open. Eu não preciso abrir de novo a minha conexão com o banco de dados, porque essa conexão já foi aberta lá em cima. Tomem cuidado. Então eu vou abrir aqui o meu record set, vírgula, do meu conexão cn. Como eu estou fazendo um insert, a não ser que dê algum erro no processo, esse comando vai ser executado imediatamente. rs.open, eu vou colocar aqui, esqueci o sql, vírgula, e a conexão com o meu banco de dados. Se der alguma coisa errada, ele vai alertar. Eu posso fazer um tratamento de erro por isso. Se não, eu não preciso nem fechar aqui o record set. Você vai ver isso já já. Então eu vou dar um record set close, cn.close. E aí, o que eu vou fazer? Está pronto. Eu já fiz o insert do meu registro do login. Como eu não quero que o usuário fique sabendo, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou deixar aqui. Eu não vou colocar uma mensagem de alerta, ó, login registrado no histórico. Não precisa. Então vamos dar sequência. f8, 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 f8 e f8. Como eu gosto... Ah, aqui eu já vi que eu escrevi um detalhe. Depois do timing, eu preciso fechar o parênteses da nossa instrução sql, senão vai dar um erro. Então eu volto o meu ponto aqui e vou executar de novo o f8 para montar o meu sql. Se nós recebermos o código, olha como ficou. Insert into tbacesso, código, login, data e hora, values, 2, porque é o próximo código, Alessandro, que é o usuário que está fazendo o login, e a data e a hora do campo. Vamos ver se está certo? Vamos ver se está certo? F8. 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 Opa. Já com as condições que nós vamos encontrar no desenvolvimento real. Coisas erradas acontecem, então vamos depurá-las. É mais fácil assim que assim nós aprendemos a fazer os ajustes. Vamos lá, está abrindo meu banco de dados, vamos esperar um pouquinho. Como você faz o insert direto na sua banco usando o access, escrevendo o roteiro? Nós temos que entrar lá em consulta, e em consulta eu posso vir até aqui e criar uma consulta nova. Cadê? Ela está aqui, assistente de consulta ou design de consulta. E quando nós estivermos no design, você pode mudar para o modo sql. Se eu der aqui um ctrl v e tentar executar o erro que vai me dar aqui no ambiente, veja só, erro de síntex. Está faltando, um operador faltando. Isto aqui, então ele não reconheceu. Se eu colocar isso como, deixa eu ver aqui, as aspas simples, se ele vai. Vamos executar. Sim, então aqui era realmente uma falha. Como eu coloquei um espaço entre a data e a ordem, ele não estava salvando. Vou fechar. Vamos lá no nosso código. E aí eu vou colocar no final aqui antes, uma aspas simples, concatenada com a data. E lá no final, umas aspas simples antes do parágrafo. Agora deve ir. Vamos fazer um teste? F8. Vamos começar a nossa depuração de novo. Abrir o banco. Próximo registro aqui é o 2, porque ele não fez o insert anterior. E aí ele vai fazer o insert. Olha só. Já fez o insert. Se eu tentar fechar o record set, ele vai dizer que esse objeto já está fechado. Quando eu faço o insert através de um record set, veja só, eu vou... Ele, na verdade, ele abre e fecha executando o código de insert automaticamente. Então esse rs close, ele é desnecessário. Fecha a conexão e vamos dar o andamento. Está pronto. Se nós observarmos, esse processo não demorou absolutamente nada na nossa planilha. E se eu for até agora aqui a nossa... Se nós formos até o banco de dados e eu tentar abrir esse meu banco de dados do Access, observe, vou dar dois cliques nele. Se nós analisarmos a minha tabela, agora vamos voltar aqui para a tabela. Tabela de acesso. Nós vamos ter aqui já o login da pessoa. Veja só. O 1 é aquele registro que eu pensei errado. O 2 já está aqui o Alessandro gravado com a data e a hora de acesso dele. Vamos fazer um teste agora em tempo de execução? Eu vou fechar. Vou salvar essa planilha. Legal. E vou fechá-la. Vou fechar. E agora vou abri-la de novo. Criação da aula. Dois cliques. Como já está em cache, vai abrir bem mais rápido. Vou até minimizar essa janela. Você vai ver que a planilha abriu rapidamente. Teoricamente o usuário não viu o que eu fiz. Então se eu fechar agora essa planilha, ou nem preciso, se eu abrir aqui o nosso banco de dados, porque o banco de dados não fica aberto enquanto eu estou manipulando a planilha, observe. Tabela de acesso. Vou dar dois cliques. E agora ele marcou também de novo a data e a hora em que esse usuário está fazendo o login. Uma a 7.18 e a outra a 7.20. Perceberam como é simples? Então eu posso criar tabelas de acesso para os meus usuários. Agora uma dica. Uma dica não. Um pedido para você. Tem interesse em aprender a fazer a gravação de um log para quando houver alterações? Por exemplo, se eu colocar aqui o M ou colocar aqui qualquer valor no sexo e pressionar o Enter, assim que ele fizer a gravação, você quer que isso seja logado em uma tabela de histórico para saber quais são as alterações e quem fez as alterações? Se você quiser que eu faça isso, então deixe lá embaixo nos comentários do vídeo de novo uma observação. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de gravação. 19 minutos. Então 19 minutos é tempo suficiente ainda para que eu possa explicar o próximo item para você, que é o compartilhamento da planilha para mais de uma pessoa utilizar. Como já fechamos o histórico, vamos ao próximo. Quando você quiser, quando mais pessoas... Imagine que você está utilizando essa planilha em rede. Eu vou abrir aqui uma outra instância do Excel usando o Excel barra X. Ele vai abrir uma instância totalmente separada da memória do computador, como se eu estivesse simulando, acessando a minha planilha de dois computadores diferentes. Se você nunca ouviu esses parâmetros do Excel, eu tenho uma aula exclusiva sobre vários parâmetros que você pode passar para o Excel. E, por exemplo, essa tela inicial você não precisa ver, ele pode abrir direto ao ambiente. Você pode criar atalhos para o seu Excel, onde algumas ações são executadas na própria linha de comando do aplicativo. Tem uma aula lá na minha playlist de Excel, de funções de Excel. Então olha que interessante. Essa é uma instância totalmente nova. Se eu tentar abrir a nossa planilha de banco de dados, vamos lá aqui, Excel. Vai dar esse erro dizendo que esse arquivo está em uso. Perceba que eu não posso utilizar esse arquivo se outra pessoa estiver utilizando. Mas isso não é uma limitação do banco de dados, isso é uma limitação da planilha. Para que eu possa utilizá-la corretamente, eu tenho que entrar aqui em revisão e eu tenho que compartilhar essa pasta de trabalho na minha rede. Eu tenho aulas também que explicam sobre esse compartilhamento. Assim que eu dar um ok, veja só. Eu já não consigo mais editar as minhas macros, mas elas funcionam. Se eu vier até aqui e alterar aqui uma propriedade de algum aluno e der um enter, você vai ver que vai dar um erro no código. O processo de proteção falhou na worksheet. Então aqueles comandos, o protect, em algum momento eu estou dando um comando que está não sendo aceito pela minha planilha, justamente porque as células estão bloqueadas. E é justamente essa planilha aqui, veja só, porque ela está bloqueada. Eu não quero fazer isso. Eu quero manter a minha planilha bloqueada só quando a pessoa clicar aqui na linha 4 para adicionar um novo arquivo. Então o primeiro passo que nós vamos fazer é tirar o compartilhamento da nossa pasta. Lembre-se que isso salva a planilha toda vez que você fizer alguma coisa. Então Alt F11, ele salva a planilha quando você está tirando essa configuração, na verdade. E o que nós vamos fazer? Nós vamos localizar aqui o código protect, eu dei um ctrl L, no meu projeto todo, veja só, projeto atual, localizar a palavra protect e vou localizar a próxima. Aqui é desproteção, então posso deixar isso aqui desprotegendo sem problemas. Mas o ideal é você tirar tanto o protect quanto o protect menos do módulo que faz a alteração com a tecla F4 lá para a adição de um novo aluno. Esse campo aqui, veja só, w.protect eu vou comentar, eu não quero que ele proteja a minha planilha. Então localizar próxima, desproteger, localizar próxima, proteger de novo. Eu vou comentar esse código porque ele está em uma execução de saída. Localizar próximo, localizar próximo, opa, unprotect, ok. Localizar próximo, localizar próximo. Olha só, esse módulo eu vou deixar protegido. Então quando eu estiver na linha 4 adicionando alguém, eu quero que a minha planilha esteja protegida. Então aqui eu não vou alterar. Localizar próxima, localizar próximo, prontinho. Legal, já comentei todos os protects. Então vou cancelar, vou salvar essa minha planilha e vou compartilhá-la novamente. Perfeito, salvou. E agora vamos tentar fazer um teste aqui. Eu vou trocar de novo o sexo do aluno aqui para X. Já não deu erro. Então a gravação ocorreu normalmente. Agora, olha que interessante o que eu vou fazer. A planilha está compartilhada. Aqui na minha segunda instância, veja que essa é a minha segunda instância, eu vou clicar em arquivo, vou abrir a minha planilha de banco de dados e ela também vai ser aberta. Então nós temos aqui dois usuários utilizando a planilha de criação de banco de dados simultaneamente, porque essa pasta está compartilhada. Aqui está a palavrinha compartilhada. E se nós entrarmos lá no nosso compartilhamento em exibir, opa, em revisão, compartilhar, você vai ver os dois usuários conectados aqui na máquina. Se você não sabe fazer isso também como compartilhar, tenho aulas lá no meu playlist de Excel Funções que ensinam a fazer isso. Tenho aulas inclusive de DVBA que ensinam você a proteger e desproteger em tempo de execução a planilha, para que você possa fazer alterações aí e não desbloquear para o usuário a planilha de jeito nenhum. Legal, então Alessandro, o que eu quero mostrar aqui? Se nós entrarmos em qualquer uma dessas instâncias, eu vou até organizar aqui a minha tela lado a lado, observe. Se eu entrar aqui e pedir para que ele liste os alunos, olha só, ele vai listar os meus alunos sem dar erro. Se eu vier até aqui e colocar qualquer coisa na atualização e pressionar o Enter, ele vai gravar também. Se eu pedir para listar os alunos agora, é como se nós tivéssemos duas pessoas utilizando a planilha simultaneamente sem dar erro. Se nós entrarmos lá no nosso banco de dados e pedirmos para verificar a tabela de acessos, você vai ver que o Alessandro entrou mais duas vezes agora, uma em cada planilha. Se eu entrar aqui, a anterior a 7.20, porque eu não fechei ela de novo, eu apenas entrei em uma nova instância a 7.25. Por isso que é importante talvez você colocar o nome do computador da pessoa que está acessando aqui, para que você possa saber a diferenciação. Deseja salvar as alterações? Não. Então, se você percebeu, eu consegui agora compartilhar a minha planilha e utilizar o meu banco de dados, usando a mesma planilha, acessando duas pessoas diferentes ou mais, fazendo as gravações. Como as gravações e a abertura e o fechamento do Record Set são rápidos, dificilmente você vai encontrar problemas aí de compartilhamento. Você não vai encontrar problemas de acesso simultâneo ao mesmo registro. É isso. Então, eu vou salvar essa planilha. Perceba que o usuário A acabou de sair e fechar. O usuário B vai fechar a planilha também. E se nós continuarmos a abrir, ele vai continuar logando lá no banco de dados. Então, é isso. O que você achou desta aula? Gostou? Então, não esqueça. Dê um joinha aí. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Recebi até uma mensagem interessante aí de um aluno falando Olha, Alessandro, só falta você gravar Axis. Ele ainda não viu essa playlist e que já está com quase 20 aulas. Está demorando aqui um pouquinho minha gravação, mas deve ser porque eu estou aí com o meu micro com um monte de coisa aberta simultaneamente. Aqui, vamos ver o que é. Ah, aqui. Conflito de diversão. Foi ótimo isso ter aparecido. Essa mensagem de conflito significa que duas pessoas gravaram o mesmo recurso na mesma célula. Gravaram recursos diferentes na mesma célula. E existe uma aula lá no YouTube que explica para vocês. Na verdade, não é no YouTube. É lá na... Deixa eu ver. É no YouTube onde eu explico como você deve resolver. Eu vou aceitar as minhas alterações e agora sim, ele vai gravar e fechar a minha planilha corretamente. É isso. Se você tem alguma dúvida, então, gostaria de ver algum conteúdo no meu canal de vídeos, mande uma mensagem para mim através dos comentários do próprio vídeo. E-mail realmente está ficando praticamente impossível responder a todo o volume que eu recebo. Eu tenho analisado alguns para usar aqui como tirar dúvidas na aula, mas infelizmente, como eu já expliquei anteriormente em N estações, esse canal de vídeos foi criado aí como um hobby. E eu trabalho como analista de sistemas em horário comercial. E os horários disponíveis eu me dedico a esse canal de vídeos e também me dedico aí a alguns projetos pessoais, como os dois cursos presenciais que eu estou montando. Se tudo der certo, final de junho, nós vamos aí estar montando a nossa primeira turma presencial, uma aula de VBA avançado com o Fernando Fernandes. Muito material legal, a gente já fez o conteúdo programático e estamos trabalhando alucinadamente para montar uma estrutura legal para que você possa ter um curso o melhor possível tratando bem essa nossa ferramenta tão apaixonante que é o Excel e o VBA. Desejo a você bons estudos, sucesso e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Um abraço.